Salve turma! Começou o Campeonato Seja de Pano Feminino de Futebol e vamos aqui de react, o primeiro react desse canal, dos melhores momentos do confiança jogando de rosa, confiança feminino, então vamos lá, confiança 0, lagarto 0, um resultado que não foi tão bom assim, mas a rodada ajudou, a gente vai falar isso depois do react, então sem mais delongas, vai deixando seu like aí, vai se inscrever no canal se não for inscrito ainda e vamos de react lá na TV Dragão, esse jogo ele foi narrado pelo meu amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato, mas eu vou deixar no mudo porque o react flui melhor, me perdoe as minhas que eu não sei ainda o nome, então ó, jogada de confiança pelo meio, então cruzamento, atacante vai, quase pega a zagueira do lagarto, bota pra escanteio, primeiro lance de perigo do confiança, agora o lagarto no ataque, ó, é a minha lateral, deu um vacilo, teve a bola tomada e a câmera não pegou, cruzamento, a goleira olhou, a zagueira não foi e tirou em cima da linha, que jogada perigosa, o lagarto chegou aí, ó, com muito perigo pra cima do confiança, drible ali na ponta, jogadinha de linha de fundo, cruzamento nas mãos da goleira lagartense. Outro cruzamento, agora provavelmente no escanteio, escanteio curto, né, que eu passei a gostar mais, e aí a bola goleira, meu Deus do céu, a goleira deu uma batida de roupa, mas pra nossa sorte, a atacante lagartense não foi feliz. Deixa eu pular aqui, o vacilo é a nossa zagueira, cacete, ia ser um golaço. Confira comigo no replay! Tirou em cima da linha, bolas em cima da linha, 1x1, mas o jogo ficou no 0x0, ó, cruzamento do confiança, quer dizer, cruzamento rasteiro, e... Pênalti minha juíza! Vá, vamos ver o que ele vai dar, vem pro VAR! Não, 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 se liga, confira comigo no replay, ó! Não foi na área, mas olha só, presta atenção, ela domina, quando ela passa, ó, a bola já tinha passado, a zagueira do lagarto tava rendida já, ó, ó o pezinho aqui. Eu vou tentar aumentar isso na edição, se eu não conseguir, me desculpem. Mas isso é falta, minha senhora juíza, que eu não sei do nome. Pô, aqui, ó, na pontinha da área, um passinho a mais já seria pênalti, e aí, será que a gente vai sofrer as mesmas coisas no futebol feminino que a gente sofre no futebol masculino? Juiz melindrado pra não dar os lances pro confiança? Pelo amor de Deus! Ó, lagarto no ataque, carimba na zaga, a jogadora do verdão, Dribla, ó, bom domínio, chutou, e tranquilaço pra nossa goleira. Então, ó, cruzamento, jogada de linha de fundo, a atleta do confiança, boa jogada, boa, boa, e boa finalização pra uma boa intervenção da goleira do lagarto. Confiança mais uma vez no ataque, confiança bem melhor nesse segundo tempo, ó, abriu, chutou, e, nossa, que bola perigosa. Cruzamento do lagarto, e, nada, 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 mas agora vai a confiança no cruzamento, e, faltou ali, pontaria da minha atacante. Ó, joga dentro de linha de fundo, essa jogada de linha de fundo é muito forte, mas o cruzamento saiu ruim, a ideia foi boa, mas a goleira conseguiu se antecipar. Segue o lagarto agora no ataque, ó, toca pra trás, cruzamento, e, meu Deus do céu! Essa bola aérea, a Liatriz, tem que melhorar muito, muito mesmo, e esses foram os lances de confiança, zero, lagarto, zero, jogo emocionante, boas chances pra ambas as equipes, o confiança, teve um volume de jogo melhor no segundo tempo, duas bolas tiradas em cima da linha, duas, dois gols perdidos cara a cara, chutes de fora, enfim, vários lances interessantes. O que eu tenho a apontar aqui, é, acho que a Liatriz, ela fala, na, pelo menos na declaração que ela deu no site oficial, da questão da finalização, mas eu falo também sobre a questão dessa bola aérea, essa bola aérea precisa ser treinada, a bola aérea do lagarto chegou muito, no confiança, a gente precisa melhorar. Peço perdão aqui às meninas, porque ainda não consegui decorar o nome delas, mas isso vai, acho, não sei se eu vou conseguir ainda nesse campeonato, já que é um campeonato muito curto, eu não pude assistir o jogo, não pude estar no Sabino, mas eu me comprometo a prestar mais atenção e, quem sabe, lá pra, na final, eu já saberei o nome, saberei quem cornetar e quem elogiar, beleza? Lembrando que, apesar do Sabino Feminino, aconteceu sua primeira rodada, o Estanciano empatou com 1x1 com o Rosário Central, ou seja, o nosso tropeço em casa, por sorte, foi compensado, porque ninguém ganhou no outro lado também, então tá todo mundo com um ponto, como são cinco clubes disputando, o Força Jovem de Akidaban, foi o gol na rodada, o Confiança volta a campo no próximo dia 11, sábado que vem, lá em Estância, contra o Estanciano, atual bicampeão sergipano, pra mim, favorito ao título, mas o Confiança vem aí com sua tradição, jogando o Sabino Ribeiro, jogando ao lado da torcida, com tudo pra poder ser o azarão e quem sabe estragar a festa do Canarinho, assim como já fizemos tantas vezes no futebol masculino, beleza? Então é esse, amanhã, ou já tá no ar, tem o react da entrevista da zagueira Rosinha e da técnica Liatriz, então não deixa de conferir o nosso react, não deixa de conferir todo esse conteúdo aqui de futebol feminino, você que chegou até aqui, não deixa de se inscrever, dar um like, comentar, esses conteúdos, eles tendem a ter um pouco menos de visualização que o normal, então a gente precisa dar um gás pra incentivar as meninas e você tá jogando no Confiança, você tá, por acaso, tropeçou nesse vídeo, deixa o seu comentário aí, diz aí que a gente pode melhorar, já que pra mim é um mundo novo também, beleza, turma? E é isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e... fui!